Olá, sejam bem-vindos ao canal da Conecto. Neste vídeo, vamos aplicar um desconto de valor no último item registrado no PDV. Nesta venda, o último item registrado é um microfone condensador HT81, custando R$ 125,50, porém, vamos aplicar um desconto de R$ 10,50 neste item. Para isso, podemos utilizar a função 85 ou pressionar uma tecla específica no teclado do PDV. Para efetivar a aplicação do desconto, o PDV solicitará a confirmação do fiscal. Após a confirmação do mesmo, o PDV solicitará o valor a ser aplicado como desconto. Vamos digitar o valor e pressionar a tecla Entra. Na sequência, o PDV solicitará novamente a confirmação do fiscal. Após a confirmação do fiscal, o PDV exibirá o valor total do produto, com a aplicação do desconto, no campo do último item registrado. A informação referente ao desconto também será exibida na listagem de produtos e o valor de subtotal será atualizado. Obrigado por assistir e até breve! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri